Nossa Senhora do Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo, é uma invocação da Virgem Maria muito venerada na tradição católica. A devoção à Nossa Senhora do Carmo tem uma ligação profunda com a Ordem dos Carmelitas, uma ordem religiosa que surgiu no Monte Carmelo, na Terra Santa, no século XII. Nessa época, um grupo de eremitas, inspirado pelo profeta Elias, estabeleceu-se no Monte Carmelo em busca de uma vida de contemplação e oração. Esses eremitas formaram a Ordem dos Carmelitas e construíram uma capela dedicada à Virgem Maria, que passou a ser conhecida como Nossa Senhora do Carmo, padroeira da Ordem. Um dos eventos mais marcantes na história dessa devoção é a visão de São Simão Stock, um carmelita inglês do século XIII. Em 16 de julho de 1251, São Simão Stock teria recebido uma visão da Virgem Maria, que lhe entregou um escapulário, uma peça de tecido marrom com a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Segundo a tradição, a Virgem Maria prometeu proteção especial e salvação eterna a todos que usassem o escapulário com devoção. Essa promessa fez com que o escapulário do Carmo se tornasse um dos sacramentais mais populares na Igreja Católica, simbolizando consagração a Maria, proteção e promessa de salvação. A devoção à Nossa Senhora do Carmo espalhou-se rapidamente pela Europa e pelo mundo. A festa em sua honra é celebrada em 16 de julho, dia da aparição a São Simão Stock, com missas, procissões, novenas e outras manifestações de fé. Ela é especialmente venerada em países como Espanha, Itália, Portugal e Brasil. Além de sua história, a devoção à Nossa Senhora do Carmo tem um profundo significado espiritual. Os carmelitas veem Maria como um modelo de vida contemplativa e uma guia na busca por uma união mais profunda com Deus. Sua intercessão é considerada poderosa, e sua imagem inspira a confiança na misericórdia divina. A devoção ao Escapulário e a Virgem do Carmo continua a inspirar e consolar milhões de fiéis ao redor do mundo, mantendo viva a tradição de oração e devoção que começou há muitos séculos no Monte Carmelo.